Não existem velocidades ou distâncias de treinos específicas que ajudam a emagrecer mais ou menos. A referência deve ser a intensidade de cada treino. Por exemplo, o meu nível muito difícil de intensidade, que leva a um determinado resultado, pode ser 16 km por hora. Mas para outra pessoa, esse muito difícil, que leva um resultado parecido com o meu, pode ser de 11 km por hora. Conseguiu pegar a visão? O que deve ser levado em conta é a percepção individual de intensidade, independente da velocidade ou distância, ok? Para facilitar o entendimento dessa tal intensidade de esforço, eu costumo separá-la em zonas. A zona 1 significa que você deve se movimentar fazendo um esforço leve, que a depender do seu preparo atual, pode ser até mesmo uma caminhada. A zona 2 se refere a um esforço moderado. Não é fácil, mas também não chega a ser difícil. Na zona 3, o esforço começa a ficar um pouco difícil. Na zona 4, o esforço que você precisa fazer para manter o ritmo já é difícil. E na zona 5, a gente está falando de uma intensidade de corrida muito difícil. No exemplo que citei acima então, eu correndo a 16 km por hora, teria a mesma sensação de dificuldade. Ou seja, estaria na mesma zona de treino que aquela outra pessoa que precisa se forçar tanto quanto eu, mas para correr a 11 km por hora. E para pensar em uma boa estratégia de emagrecimento, o que você deve considerar são suas zonas de esforço e a sua percepção particular de intensidade. Agora, acompanhe comigo 4 pontos que serão fundamentais na sua estratégia inteligente, utilizando a corrida como ferramenta do emagrecimento. 1. Você não pode deixar o corpo se acostumar com o mesmo tipo de treino, e assim parar de gastar calorias conforme o desejado. Para isso, varie o treino na medida que as semanas passam. Isso ainda vai ajudar a não deixar a rotina de treinos monótona. 2. Cuide da sua alimentação. Você pode escutar de tudo, mas com moderação e equilíbrio. Por isso, evite chutar o balde toda semana, porque para recuperar esse balde depois é bem mais trabalhoso. O processo de emagrecimento nada mais é do que a reeducação dos seus hábitos como um todo, principalmente alimentares. Corra para viver melhor e não simplesmente corra para comer. 3. Tenha constância. A mudança não vai ocorrer do dia para a noite. O processo deve ser contínuo. Isso é mais importante que a velocidade. E fazendo de maneira inteligente, a corrida vai te ajudar a emagrecer mais rápido. 4. E talvez o principal ponto. Tenha prazer pela corrida. Não adianta nada fazer algo forçado e por obrigação. Uma hora você desiste de tudo, inclusive de atingir os seus objetivos. Se não estiver curtindo a jornada. Se você quiser começar da melhor maneira possível, curtindo esse maravilhoso esporte, com uma orientação profissional adequada para que a corrida seja de fato a sua aliada no processo de emagrecimento, eu te convido a conhecer o nosso Clube Corrida Perfeita. Nele, você conta com uma assessoria de treinadores especializados no nosso método e que vão preparar planilhas de corrida personalizadas de acordo com seu nível, intercalando aqueles tipos de treino que se tem no início do vídeo, que variam de acordo com a intensidade. Lembra? Treino contínuo, treino progressivo, longão e vários outros. Você terá acesso a essas rotinas de corrida diretamente no seu celular pelo nosso aplicativo exclusivo. Tudo pensado para que você consiga manter a regularidade e então atinja a sua meta de emagrecer correndo. Afinal, isso será determinante para os seus resultados. O treinamento certo aliado à constância. O link para você conhecer o Clube está aqui embaixo na descrição. Recado dado, eu estou encerrando por aqui. Bons treinos, sem se esquecer do equilíbrio, hein? E vamos juntos, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Um grande abraço e vamos nessa.